Fala aí meu povo! Beleza pura sem mistura? Bora lá pra mais um vídeo! Fala aí meu povo! Nós demoramos trazer vídeo pra vocês, mas estamos aí, né Marçalha? É, vamos lá, né? Dá início no almoço aqui, né Marlene? Isso! Mas hoje o nosso almoço vai ser cozido na panela de pressão. Acredito que vai sair muito rápido, né? Olha o fogo como que já tá, ó! Tá ligeiro, não tá? Olha só, todo vapor aqui. Aqui já vou tá colocando a panela aqui, pra esquenta muito rápido, né? Já tô com a gordura na panela aqui, já no jeito também. Tá colocando aqui. O povo deve estar imaginando que só vai fazer uma carne aí na panela de pressão, né? O Marlene, vai ter carne, né? Mas só que pra adiantar, né? Porque hoje nós estamos começando o almoço mais tarde. Vai ser canjiquinha mesmo, pessoal. Hoje a gente come a canjiquinha. Nossa! E qual vai ser a carne? A carne vai ser aquela linguiça, né? Que nós defumamos aqui na fumaça, né? Misturar na canjiquinha. Você vai ver que luxo que vai ficar, hein? Que delícia, gente! E vou colocar muitas coisas no meio dela, muito cheiro verde, né? Pra ficar bem gostosa mesmo. E essa é diferenciada, ainda não trouxemos aqui pro canal, coisa diferente. Não, não, ainda não trouxemos não, mas vai ficar muito boa. Muito boa. Aí eu te falei, já tá quente aqui minha gordura, deixa eu colocar aqui meu alho, que já tá socado aqui, que ontem eu soquei bastante, né? Aí, ó. Nossa, canjiquinha é bom demais, né? Nós estamos demorando a fazer mais tarde, quer dizer, mas vai sair muito rápido. Ah, vai, canjiquinha ainda mais na pressão, covinha, rapidinho? Rapidinho, rapidinho, tá pronto. Canjiquinha é bom no frio, mas o calor já começou por aqui, mas pra gente deu vontade de comer um trem pra tá frio, pra tá calor, que a gente vai fazer, né? Ah, calor de qualquer forma, menina, tá bom. Então, pega uma água aqui, pra mim já tá jogando aí, pra adiantar, né? Que eu vou, que o alho já tá fritinho, fritinho aqui, ó, até moreninho. Aí, ó, tá douradinho já. Nossa, picante. Aí eu vou, já vou tá pegando a canjica lá também, pra mim tá lavando, já usando aqui, né? Pra colocar. Beleza. Tá, já vou tá lavando ela aqui, né? Pra sair esses pelinhos. Canjiquinha rende no mundo, né? Rende, tem que ser pouca, né, Yoh? É, já tem que ver. E vai encher essa panela. Vai encher a panela, ainda tem um pessoal aí que gosta, não pode faltar o arroz, tem que fazer um pouquinho de arroz, né, Marlene? É, e feijão também, gosta de comer uma canjiquinha com feijão, né? Gosta, então tem que fazer todos eles, né? Pra não dar reclamos. Aí, aqui, ó, já tá a canjica. Com mais um pouco de água, né? Colocar aqui. Já vou colocar alguma, é, tempero e alguns legumes já, né? Alguma coisa aqui no meio também, pra tá... Antes da pressão? É, que aí já vai cozinhar tudo junto e vai... O sabor, né? Vai ser diferenciado, né, Marlene? Com certeza. Aí. Ó, aqui eu tô com uma cebola de cabeça e um tomate. Eita! Mas depois vai vir outra cebola aí, hein? Canjiquinha, se não tiver uma cebolinha... Nossa, Deus! Mas vai acabar picar diretamente na panela, né? Já vou picar junto aqui que... Aí já vai ficar o sabor da cebola de cabeça aqui também, né? Uhum. Na verdade, ela vai até derreter aqui, né, Marlene? Na pressão, né? Ih, nem vai ver ela depois. Nem vai ver a cebola depois. E aí... Muitas coisinhas que nós vamos colocar aqui que vai ficar luxo essa canjica, tá? Nó! Aquela linguiça caseira que a gente mesmo faz aqui, né? Nosso Deus, vai completar, né? É... Quem não vai querer comer canjica, hein? Nó! Tá doida! Agora já vou colocar aqui também o tomate. Nós fizemos o vídeo da linguiça, falar pro pessoal aqui, quem não assistiu, é... Voltar em nossos vídeos aí que tem o passo a passo de como que a gente faz a linguiça caseira aqui. Minha faca tá ruim de corte hoje, menina. Tem que dar uma molada, né? É... Tá ruim até pra picar o tomate, ué? É... Muito mais. Também nem precisa picar pequenininho, não, que vai sumir aí também. Vai sumir tudo aqui. Não precisa ser pedaços pequenininho, não. E eu como canjica, tá? Eu gosto demais de canjica. É bom demais, né? Menina, outro dia, era oito horas da noite, eu perguntei pro Laís, assim, você vai querer jantar? Vai querer comida? Não. Aí eu peguei, fui pro fogão. Aham. Fiz o canjiquinha só pra mim, menina. Fiz isso. E comi, tá? Nossa. Quando eu fui acabar de jantar, deve que eram as nove horas. Mas é porque eu senti aquela vontade, assim. Não gosto de deixar pro outro dia, eu gosto de fazer a coisa e pronto. Deu vontade, faz na hora, né? Aí, Marlene, aqui também eu vou colocar uma... Uma pedrinha de caldo quinó. Hum. Ajudar no tempero, fica bom, né? Ajudar no tempero, fica bom demais, menina. Aí, ó, agora eu vou deixar ela aqui, né? Vou tampar. Colocar mais uma lenha aqui também, que o fogo diminuiu, né, Marlene? É. E a canjiquinha, ela é boa, ela é gostosa, assim, feita na hora. Que depois que esfria, não fica muito boa não, né? Pra ficar arrequentando aquilo, não dá muito certo. Não dá não, porque fica cheio de... Fica toda empelotada, né? É. E fica ruim. Agora é colocar a pressão aí, né? É. Aí vou colocar aqui, né? Que ela já vai cozinhando, mas depois eu destampo pra nós colocar o resto dos ingredientes, né, Marlene? Aham, daqui a uns quantos minutos o aráxio de estampo, depois que pega a pressão? Daqui uns 10 a 15 minutos, né? É rápido. Porque a canjica vai rápido. Aham, beleza. Aí já, também, né, o outro passo, né, a gordura já tá aqui. Aham. Vou tá indo lá pegar uma... A linguiça, né, pra aproveitar aqui o fogo. E já tá fazendo a linguiça também, né? Colocando a linguiça pra fritar, né, Marlene? Nossa, isso aí, hein? Aí, a linguiça tá na mão, hein, Marlene? Aí você já vai fritar, já? Vou fritar, vou dividir ela aqui, né, pra ela ficar mais fácil aqui na panela, pra não tá virando ela depois. Isso. E se vocês estão bons, já deixa aquele like, se inscreve no canal pra nos acompanhar em todos os vídeos que vamos trazer aqui pra vocês. Eu acho que eu vou pôr mais um pedacinho, Marlene. Mudou de ideia? O tanto que essa linguiça tá boa, menina. Não, boa demais. E sempre chega pessoas aqui na hora do almoço, né? Vai que a pessoa resolve querer um pedacinho, né? É, e faz um pouquinho pra sobrar, né? É, o melhor sobrar do que faltar, né, Marlene? É, é verdade. Aí. Agora, vou abaixar ela aqui. Pra ela dar uma cozinhada, né? Aí vai cozinhando e fritando, né? É. Colocar mais fogo também, pra fazer bem rápido, né, Marlene? Porque o almoço hoje, nós começamos com a meio tarde. O Marçal, na hora que dá a hora de almoçar, aí começa a pegar o prato, quando tampa as panelas, a gente tem que dar um jeito. Eu achei invocado nele aqui em casa outro dia, né? Que ele foi lá na gaveta e como ele não conseguiu tirar um prato de louça, né? Ele pegou uma tampa mesmo de vazio, assim, ó, compridinha e já veio levando pro fogão. Papá, 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 papá. Ai, gente. Aí, né, falando nele, né, Marlene? De repente, tá vendo a minha brusa aqui, uma mancha, ó? Aham. Que a gente cozinha no fogão a lenha, mas eu não limpo a mão, fiz de carvão na roupa, né? Aham. Aí, é sujo aqui, né? É porque tava lá no cômodo, lá na torrificação com o Marçal. Aí o Marçal sujou a mão de pó de café e tinha um colega meu lá pegando o pó de café dele. Aham. Aí eu peguei e falei com o Marçal, onde você vai limpar a mão agora? Aí ele veio rapidinho e limpou a mão na minha roupa, suja de pó de café, gente. Um dia só que eu ensinei pra ele, falei que a mão dele tava suja, falei que podia limpar na vovó, aí ele limpou, então eu não esqueci mais, toda hora que a mão dele tava suja e quer limpar em mim. Aí ele vai só pro lado da senhora também, né? Cortar um monte de gente perto que ele só vai no senhor. Ele só vai em mim, só limpa em mim. Mas eu gosto, tá aí, nossa Deus, eu fico muito feliz por isso. É, graças a Deus, tá naquela fase boa demais, né? É, graças a Deus. É muito bom. Agora tá lá os dois, lá brincando com terra, lá na baixada. Deixamos lá a linguiça fritando, a canjiquinha cozinhando e viemos aqui fazer a colheta, né, minha senhora? É, vamos aqui pegar uma cebolinha de folha, né, Marlene? Olha como é que essa cebola tá bonita, né? Nossa, tá à luz demais, gente. Tá um encanto essa cebolinha. Olha só a grossura das folhas. Pode pegar a cebola à vontade, Marlene. Sem dó, né? É, e eu gosto, tá? Nossa Deus, de uma cebolinha na salada, numa canjiquinha. É um luxo. Bom demais da conta. As abóboras pegou tudo, né? É, e ó, toda nascidinha. Lá pra semana que vem tem que passar ela pra terra, né, Marlene? É, porque o espaço é pequenininho, né? Pra elas. Aí já tem que tá tirando essas daí, pôr na terra. É tanta folha de cebola grossa, boa, que a gente não sabe nem qual que pega. A vontade de sair pegando é tudo. Tá quase tudo por igual, né? É. Aí já peguei o mó, é bom, né? Já. Bom demais. O que mais agora que o pessoal vai colher? Agora, né, nós vamos pegar aqui, né, a couve, né, Marlene? A couve você vai colocar no meio da canjiquinha ou vai fazer separada? Não, a couve eu vou colocar no meio da canjiquinha também. Eita, luxo, mãe. Eu coloco no meio, que aí ela vai cozinhar lá junto, né? Uhum. E solta toda a vitamina da couve lá. Nossa, bonita. E essas moitas de couve que tá luxo, viu? Tá bonita, não tá? Deus que conserva, viu, menino? E tem muita muda aí, né? Muda demais. E tá disponível, né? Pra quem quiser vir aqui buscar. Essa é uma muda de couve carioca que, assim, em poucos lugares tem. O povo tá gostando muito de adquirir ela. Quem quiser, só vem aqui que a gente disponibiliza, né? Olha o tanto que tem, ó. Tem demais na conta. Aí, Marlene. Aproveitar, né, que aqui já estão perto da salsinha. Vamos pegar aqui, nós pegamos lá dentro. Lá no terreiro, né? Vamos pegar lá no terreiro, né? Ah, vamos, né? Tô lá, tem. Tem aqui, tem lá. E tá bonita demais a salsinha, né? Tá bonita aí, ó. Nossa senhora, chega aqui perto, mostra o povo aí. E aí, como é que ela tá luxo? Aí, gente. Olha só. Bonita demais, né? Aí, eu acho que eu vou fazer assim. Já tomou aqui, Marlene? Já aproveita, né? Já aproveita, já vou pegar, deixar aqui a cebolinha, essas coisas. E vou tá pegando, é por aqui mesmo. E já leva tudo de uma vez. Que tá grande aqui, ó. Não, mas tá bonita demais. Aí, Marlene, aqui, ó. Como foi plantado com muita, né? Eu posso tá fazendo isso, ó. Pra raliar ela, tá vendo? Eu vou raliar, que aí tem mais espaço, né? No caso aqui, eu deixar só dois pezinhos, ó. Aí, ela vai ter mais força pra sair, né? É. Porque esse monte de pé aqui, ó, acaba atrapalhando ela, né? Aí, eu aproveito que eu já vou correr, já vou tirando um pouco. Nossa. Já deu mó e bom de cebola. De salsa, quer dizer, né? Pouquinho que pega, né? É, pouquinha coisa. E essa descanteira aqui tá tão alta. Olha o tamanho dos pés que tá aqui. Tá grande também, aí, ó. Luz demais. Cebolinha. Cebolinha também tem por todo lado. É. Não falta não, Marlene. Os canteirinhos são pequenos, né? A gente vai plantando um canteirinho pequenininho. E acaba tendo muito, né? Graças a Deus. Aí, vamos lá? Vamos lá, porque... Pra nós estar preparando esses ingredientes aqui, né? Bora lá, a colheita tá feita. Tá quase boa já, Marlene, ó. Não, tá mesmo? A rapinha aí, como é que tá, ó. Ó a gordura, como é que ficou, tá vendo? Top. Tá quase boa. Vou deixar aqui, eu vou picar os ingredientes, porque tá quase na hora de estampar a canjiquinha também, já tá pra julgando os ingredientes ali, né? Beleza. Aí, vou tá... A couve, a salsinha, a cebolinha. Isso. A couve e a salsinha, eu vou picar junto. Uhum. E a cebolinha fica pra depois, né? A cebolinha, a gente coloca ela no prato, né? É melhor, né? Pega a quantidade que quiser. Isso. Quanto mais coisa colocar, mais gostosa fica, né? Com certeza, menina, porque a canjiquinha pura não vai ter sabor, né? Verdade. É igual sopa de macarrão. Quanto mais legumes colocar no meio, fica gostoso. Melhor fica. Tanto que essa linguiça tá cheirando. Aqui, ó. Mas já tá na hora, hein? Ó, essa... Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar um pouquinho dessa gordura aqui, pra que já tá aqui na panela, né? Pra mim tá afogando o arroz. Aí, ó. Se o arroz vai ficar com rapa de linguiça, eu também. Vou ficar com gosto de linguiça. Mas tá bom também, hein? E vou tirar a linguiça, pra mim tá já partindo ela. Pegar aqui o prato. Partir ela pra jogar no meio dessa canjica, né, Marlene? Nossa Senhora. Ó. A boca já tá salivando já. Você tá doido. Coradinha. Tem luxo no mundo. Tem luxo, viu? E o almoço não vai demorar muito nada, né? Não vai. Rápido. Vai ser rápido. Aí, eu vou deixar aqui, Marlene. Pra mim tá indo lá derramar essa gordura, porque nessa rapinha aqui, eu vou tá afogando a couve, né, Marlene? Vai ficar bem gostosa, não tá jogando ela lá no meio da canjica. Tá. A couve e a salfinha, né? Dando uma refogada nela pra tá misturando lá no meio da canjica. Vai ficar mais gostosa, né, quando dá uma refogada antes? Fica, nosso Deus. Pra colocar no meio da canjica, não pode tá crua, não, né? Só assim eu coloquei igual eu coloquei o tomate, né? E a cebola e a canjica pra tá cozinhando junto. Mas agora aqui eu vou tá destampando a panela, né, da canjica. E tá jogando essa couve afogada aqui no meio. E a rapinha da linguiça aí, ó, se soltou toda aqui no meio da couve, ó. Olha que maravilha. Olha o caldinho, ó. Nossa Senhora. Aí, tá vendo? Luxo, né? Bom demais. Vou tá descendo a panela muito rápido, né, Marlene? Que agora o fogo aí tá ligeiro, hein? E vou tá destampando a panela ali. E aí, como tá a canjiquinha? Minha só cozinhou? Marlene, ó, já tá bem adiantada, tá vendo? Mas agora eu vou tá colocando aqui os ingredientes, voltando com ela na pressão de novo, né? Aham. Pra a couve ficar bem macia. Ó. Aí pegar mais uma pressãozinha já tá bom, né? Isso, uns poucos minutos, né? E já vou aproveitar aqui também esse fogo, já vou tá afogando o arroz, né? Panelão de canjiquinha. Muita canjica. Top. Top. Eu acho que nem precisa estar colocando mais nada pra colorir, né, Marlene? Ah, precisa não, já tá. Loxo, né? Então vou olhar aqui o tempero, né? Pra mim abafar de novo. Uhum. Quase boa de tempero já, Marlene. Fazer o seguinte, Marlene. Não vou pôr na pressão agora porque eu vou ter que picar essa linguiça, né? Aí já vai misturar ela também, né? É, que aí eu vou misturar ela e também tudo no corre, né? Vai eu afogar o arroz. E aí vai ser poucos minutos aqui, né? Pra tá voltando na pressão. É verdade. Rapidinho. Aí já vou colocar aqui, afogar o arroz, vou até trocar de lugar. Arroz cozinha rápido, né? É, muito rápido. Bora que bora pro arroz, né? É, já colocamos o tempero aqui, né? Até o arroz vai ficar com a rapinha de sabor de linguiça, Marlene. Aí. Então hoje o ingrediente principal é a linguiça. É a linguiça, né? Nosso Deus. Bom demais. A linguiça nessa canjica, menina. Nem cachorro. Não, de jeito nenhum. Acho que não vai sobrar não, né? Não vão deixar sobrar pra eles, né? Não vão deixar não. Esses bambus é bom, né? Pra pegar fogo. Bom demais, menina. E tem tantos ali embaixo, né? Precisando trazer um pouco pra cá, né? E aí nós vamos agilizar mais rápido a comida, né, Marlene? É verdade. Colocou o arroz aí já também. Gesso, mais uma salta ali, ó. Só esperando o rango. Dá tchau pro povo, Marcia, que tá nos assistindo. Manda beijo. Trocou de mão, você viu, né? Tava usando essa outra mão. Tu trocou de mão pra dar tchau, pessoal. Marcia, ela tá ligeira. É, Marcia. Limpa sua avó. Dá uma limpada na sua avó aí, vai. Sua avó tá muito chulha. Vai limpa ela. Vai limpar vovó não, né? Não pode limpar vovó não. Já basta que a vovó mostrou pro povo aqui que você sujou a vovó. O que você fez com a vovó? Quem fez aqui? Já vou tá colocando água no arroz também, Marlene. Tá na hora, né? Tá na hora. E agora já vai chegar a hora da linguiça também, né? Eita. Tudo no corre, menina. A vantagem do arroz nesse fogãozinho além é que pra pôr ter água fria, porque rapidinho fica pronta. É. É, realmente. Muito rápido. Minha tabinha, né, Marlene? Ficar a linguiça? Ficar a linguiça aqui, né? Ficar na taba que é mais prático, né? É, com certeza. Dá pra segurar com a mão mesmo. Já esfriou. Bora lá. Precisa picar muito pequeno, né, Marlene? Porque tem muita. É, não. Tá quente, menina. Eu não tô indo pegar o garfo, né? Mas aí tá, pô. Tá quentinho aqui, mas dá pra ir. Já tá acostumada, né? Dá pra levar assim mesmo. Aí, gente, quem também gosta daquela linguiça caseira? Vocês também fazem em casa ou já compram? Porque hoje em dia tem um... Não é senão todo mundo que tá animando a ficar fazendo linguiça em casa não, né, Marlene? Não, Marlene. Muitas poucas pessoas, tá? Verdade. Poucas pessoas mesmo. Aí... E é uma coisa boa, né? Você tá doida. Nossa, Deus, menina. Não tem... Não existe melhor do que essa aqui, não. É. A gente sabe tudo o que a gente tá comendo. É, eu. Foi a gente mesmo que preparou, né? É. Acredita que saiu, tem água na boca de vontade de experimentar um desse. Provavelmente. Uma coisa que nem eu, né? Eu já experimento sempre, né, Marlene? De lei, né? Como você disse. Passar um pouquinho de novo na pressão. Só mesmo pra soltar o sabor no meio dessa canjica, né? Olha aí. Olha só, gente. Que luxo de canjica. Aí... Meu Deus. Aqui agora eu vou tá colocando mais um pouquinho de água. Pra... Que eu vou colocar a pressão, né? Aí não luta, né? Aí... Pra acabar de chegar. Poucos minutos... Tá resolvido o problema, Marlene. Nossa, tá. Esse não é um problema, né, Marlene? Não, essa é a solução. Solução pro nosso estômago. Aí aqui eu já vou tá abafando, ó. De novo na pressão. Daqui a pouco tá pronto também, né? Pronto. Agora é rápido. E assim que essa pressão... A panela pegar a pressão, dentro de 5 minutos, já vou tá desligando. E pronto. E aí já fica pronto. Já vou tá picando a cebolinha. Deixando ela aqui à disposição, né? E dividir pra adiantar o processo, né? Pra adiantar, né? Se cabe tudo aqui de uma vez na minha mão, ó. Ainda mais que a cebola murcha, né? Então... A gente pra picar, a gente pode tá apertando ela, né, Marlene? Que não vai dar nada de errado. Chegou a molar a faca ou não? Eu molei nada. A cebola tá macia mesmo, viu? A cebola tá macinha. O bom que a verdura ajuda. É. É porque... Tá bem cuidada, né, Marlene? Aguação, tudo no controle. Então, a verdura fica sempre macia. E arde os olhos pra gente também, a cebola murcha, né? Arde, arde. Então, como eu aqui, se piscar ele, ficar piscando, vai ficar com coisa que tá chorando, né? Aê, prontinho também. Pronto, rápido. Agora é só aguardar, né? Rapidinho, só esperar um momentinho aqui, né? Tirar pressão aqui. Pra conferir, né? É. Eu acho que ficou pronto sim, hein? Arroz também, ó, já tá praticamente pronto no jeito, né? No jeito, já, né? Vamos tampar agora, né? Pra nós ver como que tá aqui o nó, menina. Como que tá a cara do canjiquinho? Olha, olha, olha. Nossa senhora. Gente, aí mudou a cor, tá vendo? Mudou a cor. Será que o polvo aí tá com água na boca? Ó, a linguiça furou tudo em cima, menina. Eita. Só não tá com água na boca, quem não gosta de canjiquinha, né? Essa é a canjiquinha, viu? De verdade. É, top demais. Só vai mudar de panela aí? Vou mudar aqui, Marlene, porque essa daqui, né? Tá colocando na panela que não foi colocada no fogão a lenha, né? E aí já vou tá derramando ela toda aqui, ó. Deixar ela mais apresentável aí pra mostrar o pessoal, né? Nossa, tem que mostrar, né? Olha só. Até pra gente tirar uma fotinha bem bonita. Eita, coisa boa, viu, menina? Cê tá doido. Nossa. Eu acho que eu vou deixar aqui, eu nem vou colocar na água, não. Porque depois eu vou rapar até essa rapinha que ficou aqui, tá? Nossa, fica boa demais, né? Nossa, meu Deus do céu. Gente, olha só, gente. Já se inscreve aí, porque é nossa alegria você se inscrever aí e comentar nos nossos vídeos. Vou tocar na panela aí, a linguiça tá cheia de linguiça. Nossa, mas ficou top demais essa linguiça. Aí. Agora também, Marlene, ficou pronto o nosso almoço, né? Aí. Aí, meu povo, almoço prontinho. Quem vai iniciar aí é você, né, Jefferson? Começar aqui pelo arroz, né, Marlene? A base, né? Eu sempre falo que a base pra mim é o arroz, hein? Agora um feijãozinho aqui, novinho, né? Novinho. Luxo. E agora, ó. Olha aí a canjiquinha. Olha o tutano aqui, pessoal, ó. Essa ficou diferenciada, né, Jefferson? Ficou. Vamos ver o sabor daqui a pouco, né? Aí, ó. Aí, olha o tutano. Linguiça caseira. Vocês colocaram couve aqui também, né, cebolinha? Colocou. Colocou bastante coisa aí. Finalizando o pratinho aí, né, Jefferson? Colocando uma cebolinha por cima aqui, ó. Aí, pessoal, ó. Não é por nada não, tá? Mas o almoço da minha mãe e da minha sogra, pessoal, pensa num almoço diferenciado, viu? Minha sogra, quando nós vamos pra lá, nós temos que pra lá ficar lá ao menos uma semana, né? No pouco, no pouco, uma semaninha. Carne de sogra, sabe como é que é, né? Bom demais. E o almoço feito assim no fogão a lenha, igual vocês fez aqui, ó. Não tem nota, não. É outro nível, né, Jefferson? Outro nível. Nossa, Deus. Olha só. E aí, como é que ficou o sabor da canjiquinha? Muito bom. Olha aqui, pessoal, ó. A linguiçinha caseira aí, ó. Mergulhada aí. Topo demais aí, meu povo. Vamos almoçar? Estão servidos? Bora que bora, né, Jefferson? Bora que bora, que tá na hora, né? Esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve. E ativa o sininho de notificação pra nos acompanhar em todos os vídeos que vamos trazer aqui pra vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.